Primeiro dizer que não é muito fácil estar aqui, mas por outro lado é um prazer, porque é pra honrar a Deus E o Robson, ontem ele fez o convite pra estar falando sobre o meu testemunho e logo eu lembrei da Luana E o Robson me convidou para vir aqui e dar meu testemunho e depois eu lembrei da Luana E a Luana me perguntou, Rafa, você nunca deu testemunho na igreja? E eu falei, não, né? Mas quando precisar, estamos aí, né? E a Luana me perguntou, Rafa, você nunca deu seu testemunho na igreja? E ela disse, não, mas quando eles vão, eu estou aqui E agora eu estou aqui, meu Deus, chamou e então estamos aqui E na hora eu falei, o que eu vou falar, né? E a primeira coisa que me veio à mente é falar sobre o meu início na Irlanda Um pouquinho sobre o meu testemunho do meu início na Irlanda Então, nesse momento eu estava pensando, o que eu vou falar sobre mim, sobre minha vida E eu decidi falar sobre o meu início aqui na Irlanda Porque assim, quando a gente chega na Irlanda, a gente pensa que é um, nós sabemos que é um começo na nossa vida Porém, tudo que foi construído na nossa vida, ele acompanha a gente aqui Quando nós chegamos aqui, nós sabemos que é um começo, então é difícil Mas nós temos que saber que ele está conosco, então ele está nos seguindo O que não foi diferente comigo, então toda a minha história, algumas coisas que aconteceram no ano passado Me acompanharam aqui na Irlanda E 2015 foi um ano bem difícil para mim na minha vida E tudo que foi acontecendo em 2015, eu acho que chegou aqui em 2016 e só explodiu, vamos dizer assim E eu posso dizer hoje com um coração bem tranquilo que eu sou grata a Deus por tudo que eu passei Porque eu aprendi muito e eu tirei muitas lições para minha vida por tudo que eu passei E eu posso dizer que eu estou agradecendo a Deus sobre todas as coisas que aconteceram comigo Porque eu aprendi com essas coisas Então eu vou explicar um pouquinho o que foi que aconteceu Então eu vou explicar um pouco o que aconteceu Eu sou professora de educação física no Brasil, eu dou aula para crianças Então eu sou professora, eu sou professora física 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 física, e eu dou aula para crianças Então eu dou aula para crianças Então eu dou aula para crianças Para crianças, para adultos e para todos Mas é porque a criança teve aula que me marcou em 2015 Então algo aconteceu com crianças em 2015 No meu trabalho, em 2015, eu perdi uma aluninha de 7 anos. Em 2015, no meu trabalho, eu perdi uma criança de 7 anos. E ela era uma aluninha muito linda e tinha uma irmã gêmea. E ela faleceu por conta de um problema no coração. Eu dei aula para ela uma semana antes, uma semana não, três dias antes. Aí passou um tempo, começou a acontecer todo o problema. E em seguida, infelizmente, ela faleceu. E ela faleceu. E eu dei a sua aula duas semanas antes de que ela faleceu. E ela teve um problema no seu coração. E ela faleceu. E assim, foi muito difícil participar daquele velório. Algo que mexeu muito, muito comigo, porque... Foi muito difícil estar lá no funeral. Eu não sei se alguém já participou de um velório de criança, mas... É muito chocante. É difícil. Eu não sei se você está em um funeral, em um filho, em um filho de criança, mas é muito difícil. E eu fiquei pensando muito na vida. Pelo assim, Deus, a vida é um nada, né? A gente pensa que os mais velhos vão morrer primeiro e as coisas mudam. E essas coisas me fizeram pensar nisso. E vendo a dor da família, vendo a irmãzinha, vendo tudo acontecer... Meu coração ficou muito triste com aquilo tudo. E vendo a dor da família e a irmãzinha. E isso me fez pensar em todas as coisas. E está ok, né? Bora para a frente e ter que lidar com aquilo tudo. Sempre ver a outra irmã na escola, mas... Continuando. E aí, além desse acontecido que foi muito triste, passou uma semana, o esposo de uma professora faleceu. E era uma pessoa assim, que eu saia junto com eles. Ele participou do meu aniversário, eu ia no aniversário da filha deles. Então, foi outro baque. E, depois disso, o esposo de um dos professores também morreu. E, depois de duas semanas, outra pessoa faleceu. O esposo de uma outra professora. E, depois de duas semanas, o outro esposo, o outro professor também morreu. Então, assim, foi cada ano. Começou a ficar assim o meu coração. Eu pisava na escola e falava assim, nossa, qual será a notícia de hoje? Porque cada hora é uma coisa, uma tragédia. Então, eu estava esperando por alguma coisa ruim todos os dias. Porque, no momento em que eu coloquei os meus filhos na escola, eu estava esperando por alguma coisa ruim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a passar esse pensamento no que poderia acontecer com a minha família. Então, eu comecei a ficar muito, muito, muito ansiosa que ia acontecer alguma coisa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão e tudo mais. Então, eu comecei a pensar sobre a minha família. E eu comecei a pensar que coisas ruins podem acontecer com eles, com meus pais, com meus irmãos. E não era algo normal. Era algo que eu ia dormir, até porque meu pai já teve câncer. Então, eu acho que isso ainda retomava mais na minha cabeça. E eu não conseguia, quer dizer, eu achava que isso era normal, mas não estava normal. E em dezembro de 2015, meu irmão, ele é bombeiro, ele sofreu um acidente muito sério a trabalho. Então, em dezembro de 2015, meu irmão, ele é um guerreiro, e ele teve um acidente muito, muito forte. Então, ele foi um milagre mesmo de Deus, por ele não ter, ele caiu, teve uma queda de mais de 15 metros, mas ele fraturou a coluna, porém, não teve nenhum agravamento. Então, assim, era uma coisa atrás da outra. E o que isso tem a ver com a Irlanda quando eu cheguei aqui? Porque quando eu cheguei aqui, tudo o que eu levava para os meus pais ou para o meu irmão voltou para mim. Eu achava que ia acontecer alguma coisa comigo aqui. Então, quando eu cheguei aqui, tudo o que eu pensei que poderia acontecer com meus pais, eu pensei que essas coisas poderiam acontecer comigo aqui. Até porque uma semana antes de eu vir, eu fui fazer os exames, tudo, né? E eu descobri que eu tinha um problema congênito, que eu nasci com um desviozinho de uma veia do coração. Quando eu comecei a fazer meus exames, exames de saúde, eu descobri que eu tinha um problema no meu coração. Eu nasci com ele e vivi com ele a vida toda, então o médico falou, Fica tranquila, você já está sua vida inteira com isso, então até agora não mudou em nada e não é agora que vai mudar. Eu nasci com esse problema, então o médico me disse, você nasci com esse problema, então você está vivendo com esse problema, então não se preocupe. Só que sim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito difícil ficar doente, muito tudo, então isso para mim foi mais um baque. Então, quando eu cheguei aqui, parece que tudo foi muito mais difícil do que seria se eu não tivesse essas notícias, se eu não tivesse passado por tudo isso. E eu não conseguia controlar meus pensamentos, eram sempre pensamentos ruins, era sempre muita ansiedade, era uma coisa louca que eu nunca tinha passado na minha vida de pensamentos. E eu não conseguia controlar meus pensamentos, porque todas as coisas que vieram na minha mente, eu não tinha controle. E eu nem entendia, porque eu nunca tinha passado por isso. Tinha algumas pessoas próximas que tinham passado por algumas crises do pânico e tal, mas eu não sabia lidar com isso. E foi aí que eu comecei a aprender muitas coisas, assim, da minha vida com Deus. E a primeira coisa que eu aprendi é que se eu estou passando por uma situação é porque eu preciso aprender com ela. E aí eu comecei e falei, Deus, eu quero pôr em prática tudo o que o Senhor já me ensinou. E o que eu não aprendi, eu quero aprender. E eu disse a Deus, Deus, eu quero fazer todas as coisas que você me ensinou e agora eu quero aprender todas as coisas que você me ensinou. Então, assim, foram coisas que eu comecei a viver que eu não fazia antes. Era todo dia me revestir da armadura de Deus. Então, eu comecei a fazer todas as coisas que eu nunca fiz antes, como eu comecei a usar a armadura de Deus. Em todo momento que vinha pensamentos ruins, é declarar a palavra de Deus. E em todos os momentos que as coisas ruins vieram à minha mente, eu comecei a dizer as palavras de Deus. Então, algo que esteve presente comigo por uns seis meses era o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verdadeiro amor lança fora todo medo, eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Então, as palavras que foram no meu coração, Deus é meu pastor e qualquer coisa... Eu shall lack nothing... O verdadeiro amor lança fora todo medo, eu quero ter a paz que excede todo medo, eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Então, isso virou uma rotina na minha vida e foi bom isso. Então, isso foi uma rotina na minha vida e ela foi muito boa. Porém, eu não parava de ter os pensamentos e na hora de dormir eram sempre os momentos mais difíceis. Mas os pensamentos não pararam na minha mente e na hora de dormir eram o pior momento. Até que chegou um dia aqui na Irlanda que eu tive uma crise de pânico bem séria, até que eu fui parar no hospital aqui. Então, um dia eu tive um ataque muito forte de pânico e eu fui para o hospital. Só que Deus, assim, ele é tão lindo que ele conhece todas as nossas necessidades. Assim, ele sempre colocou uma pessoa para estar do meu lado. E Deus é tão lindo. Ele sempre conhece suas necessidades e ele sempre colocou alguém no meu caminho. Se tem uma coisa que eu posso declarar do que eu vivi aqui mesmo, estando aqui na Irlanda, longe do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, das pessoas que eu mais confio, Deus nunca me desamparou. Se eu puder declarar de algo, quando eu estava, se eu puder declarar de algo aqui, sem meus pais, sem meus irmãos, eu posso te dizer que Deus nunca me desamparou. Então, isso é algo que eu queria dizer para a igreja. Deus sabe a sua necessidade. Deus conhece o que você precisa e ele vai cuidar disso. Então, isso é o que eu quero te dizer. Deus sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa e ele vai te ajudar. Basta a gente pedir. Você só precisa pedir. E essa crise foi muito difícil, mas no fundo eu sabia que era uma crise, mas fui ao médico e deu alteração nos batimentos cardíacos e tudo mais. Eu falava, meu Deus, vou morrer. E nesses períodos da minha vida, quando eu tive esse ataque de panique, foi muito difícil porque eu pensei que eu poderia morrer. Só que não, era uma crise e eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda de profissionais da área, eu procurei ajuda da liderança aqui no SILA. E isso fez toda a diferença. Saber que tinham pessoas orando comigo, a minha discipuladora. Saber que tinha amigas que estavam do meu lado. Saber que eu poderia contar com essas pessoas. E isso fez toda a diferença, porque eu sabia que essas pessoas estavam lá para mim, que estavam orando comigo, que estavam me ajudando. Então, assim, hoje eu olhando, eu posso dizer que eu passei uns seis meses na Irlanda. Todo dia antes de dormir, eu pensava em algo ruim. Então, se eu puder dizer, eu estava seis meses aqui na Irlanda, pensando sobre coisas ruins e pensando sobre essas coisas antes de dormir. E eu posso dizer também que no último mês foi um mês muito bom. E se eu puder dizer que o último mês foi um mês muito bom. Onde eu não tive mais pensamentos ruins, onde eu fiquei muito tranquila. E eu posso dizer que hoje Deus me deu a cura. E nesse mês eu não tive nenhum pensamento ruim. Eu estava muito relaxada e tranquila. Então, Deus me deu a cura. E o melhor disso tudo é saber que Deus vai nos permitir passar por situações que a gente não quer. E o melhor do que isso é porque Deus vai te deixar passar por algumas situações. Mas quando eu estou nessa situação, Ele está do meu lado. Ele está me carregando nos braços dEle. Então, Ele vai te deixar passar por algumas situações que você não quer. Mas você vai estar lá e Ele vai estar com você. Poder declarar aquele versículo que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu posso ver o seu cuidado. Amém. E além disso que eu compartilhei, uma das coisas que me chamou muita atenção que Deus trabalhou na minha vida foi a questão de orgulho. E eu posso dizer que Deus trabalhou na minha vida sobre a orgulho. Porque, vamos dizer, eu não mato, não roubo, não bebo e não fumo. Porque eu posso dizer que eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Mas eu sou orgulhosa, mas eu sou invejosa, mas eu sou aquilo, eu sou aquilo. E quando Deus nos mostra isso é porque a gente tem que buscar mudança na nossa vida. E quando eu vi alguém passando com algum problema emocional, eu falo assim, ah, essa pessoa é fraca, ah, essa pessoa é isso. E quando eu vi algumas pessoas passando por essas situações, alguns problemas emocionais, eu disse a mim, essa pessoa é demais. Mas não, essa pessoa não é fraca, ela precisa de Deus, assim como eu preciso de Deus em todos os momentos da minha vida. Mas não, essa pessoa não é fraca, essa pessoa precisa de Deus, assim como eu preciso de Deus. Outra coisa que eu aprendi é que eu não sou uma super mulher, que não existe super herói. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Outra coisa que eu aprendi é que eu não sou um super herói, eu não sou uma super mulher, e todo mundo precisa de Deus, assim como eu. Eu preciso do meu pastor, eu preciso do meu irmão da igreja, eu preciso da minha discipuladora, eu preciso da minha família, porque essas pessoas, pessoas que tem o princípio de Deus, elas vão me fortalecer também. E assim como eu fui muito ajudada nessa igreja e por pessoas do Brasil, foi importante para mim para poder ajudar também outras pessoas. E eu me senti a pessoa mais pequenininha do mundo nesse tempo. E eu só vi um Deus muito grande na minha frente. E eu falei, Deus, se não for você, eu não sou um nada. E eu disse, Deus, se não fosse você, eu não sou ninguém. Então, eu posso dizer que não foi nem um pouco agradável passar por tudo isso. E eu posso dizer que não foi bom passar por essa situação. Mas eu aprendi muita coisa. Mas eu aprendi muitas coisas. E não sei mais o que falar. Tinha mais uma coisa importante que eu queria dizer, mas eu não lembro. Eu tinha uma coisa mais importante para dizer, mas eu não me lembro. De humildade? Eu acho que já falei. Não. Não. Fala de orgulho. Eu acho que é isso. I think that's it. I think that's it. Thank you.